Compre seu FM20 na loja Martin Shop. Observação, ele terá que ter acesso a sua conta ou te dará o jogo numa outra conta nova Steam. Leia a descrição da venda. Link para o site na descrição do vídeo. Galera, aqui uma das partidas mais interessantes aqui, que a gente talvez teremos aqui nessas quartas de final. André Cavalcante, Leandrinho, Martinho Amário, Gabriel Caicaliço, Gabriela Mantis, Antoine Luiz, Eduardo Nepomuceno, Tony Penedo, Arthur Fernandes e Martins Alcântara. Terá que a equipe do Liverpool, Encaro André, Mãe de Cunha, Gabriel Satressolto, Julio Queno, Rafael Marques, Pedro Oliveira, Samuel Carvalho, David Charizard, Thales Ryan, Eduardo Lima e o Pedro Marques. Dos dois times, apenas um jogador que começa jogando não é inscrito. Então, temos o grande clássico, que pode ser considerado praticamente como um derby no norte, ali da região norte, nordeste da Inglaterra, Liverpool contra Manchester United. E aí, detalhe que o Felipe De Bruyne não está jogando, né? Do lado do United, enquanto que o Martins Alcântara está fazendo a sua partida. O jogo é no Anfield. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa partida aí nesse jogo interessante. Nesse jogo aí de duas equipes extremamente rivais, ferrinhos aí. Liverpool e Manchester United valendo vaga aqui nas semifinais. E aí, viu o Toni, já na primeira tentativa, chutou, ela foi pra fora. Tio de meta ali pro Mande Cunha. O time do Liverpool começa no ataque, como já era esperado. O cruzamento e o gol! E adivinha de quem? Martínez Alcântara abre o marcador na jogada de ataque. 1x0 para a equipe do Liverpool. Em cima do United, eles querem mais. Tentativa ali, Juluqueno antecipou, mas ela caiu no Arthur Fernandes. Driblou, cruzou, a cabeçada ajeitou. Eduardo Nepomuceno tinha a chance clara pra fazer o gol, não costuma perder. Jogou muito longe. E aí, vieram no escanteio, cortou a defesa. Arthur Fernandes também bateu bonito. E o domínio é 100% do Liverpool. Estamos no segundo tempo agora. O United tentando construir alguma coisa. Com o Pedro Oliveira. Juluqueno, os zagueiros, ixi, perderam. Nossa senhora, a bola perigosa no aparte dele. Martínez Alcântara, Magi Cunha, sensacional, salvou. Evitou um gol certo aí da equipe da casa. Eduardo Nepomuceno, cruzando, cortou ali a defesa. Cabela Mantis, tabelou, recebeu ela de volta aí do Kaique Calisto. Tentou cruzar, cortou a defesa e ela ficou com o Leandrinho. Agora o United de novo, tentando construir alguma coisa. Samuel Carvalho, girou, fez o cruzamento para ninguém. Aí tranquilo, André Cavalcante. Segurou e ficou com ela. Sai jogando ali com o Antônio Aluiz. Gabriel, abriu com o Kaique Calisto. Chegou no Eduardo Nepomuceno. Levou, driblou de novo. Golou no meio para o Arthur Fernandes. Embaixo do gol, ele jogou para fora. Impressionante, o gol perdido. E aí veio o cruzamento e o gol. Não pode vacilar. Júlio Cano faz o gol no cruzamento do Thales Ryan. E acabou o jogo assim, pessoal. E eu vou fazer uma coisa. O Liverpool saiu triste desse jogo. Porque teve mais chances, teve oportunidades. Duas oportunidades incríveis aí que o time perdeu. E o United foi capaz de reagir. Foi capaz de buscar o empate. E leva uma vantagem do 0x0. Para o seu estádio. No Old Trafford. Agora o Liverpool vai ter que sair para cima. E o United aí tentando buscar aqui no bicampeonato. Com um adversário gigantesco na sua frente. E o Liverpool aí mostrando também a sua força. Vamos ver quem é que vai sair superior no confronto de volta. É, pessoal. Mais um confronto aqui interessante. Temos Daniel Oliveira, Gabriel Guedes, Paulo Canavá, Felipe Gabriel, Cleiton Santana, Gabriel Bruno, Bruno Lisboa e Danilo Soares. De novo Miguel Martins fora. A equipe do City enfrentando Pedro Stoulo, Lucas Silva, Daniel Araújo e Duca López. E a equipe do Real Madrid. E o jogo aí no estádio do City, no Emirates, né? No City of Manchester. No Emirates, no Emirates é do Arsenal. No City of Manchester, né? Acho que também é o Emirates, né? Não lembro agora. O estádio, mas enfim. Eu confronto aí. Etihad, né, Emirates? Etihad. Começando então. Manchester City contra Real Madrid. Que está jogando aqui atrás. Os dois volantes aí do Real Madrid. Tentando organizar o jogo. Tem o Duca López também. Aí o Lucas Silva. Ixi, a inversão já foi errada ali. Phil. Phil vem levando. Brigou ali. Jack Hoff tocou no Cleito Santana. Fez o passe no Rodrigo. Rodrigo vem levando. Cruzou. Boa bola. Cabeçada e o gol. E o gol aí da equipe do City. Breno Lisboa abriu no placar. 1x0 em cima da equipe do Real. E vem mais. Quer mais ainda. Phil vem trazendo. Tocou no Rodrigo. Rodrigo bateu bonito. Pedro e Estouro salvando. Pedro e Estouro mandando a bola para escanteio. Escanteio que será cobrar ali pelo Phil Foden. Cruzamento. Cortou o Cura. Deu uma bugada ali, mas está valendo o jogo. Phil está com ela. Cruzou. Cortou a defesa. De novo no Phil. Tentou a jogada. Rolou no meio. Veio a matida. Pegou na zaga do rebote. Felipe Gabriel. Chutou. Ela foi para fora. Um começo. Um domínio total do City. Mostrou realmente que o time quer voltar ao topo aí da disputa aí da Liga dos Campeões. E para cima o golaço. O golaço. O Phil Foden amplia o placar 2 a 0. Ixi. O Real Madrid se complicando. E pode tomar mais, hein? Só dá a City até o momento. Agora o Real saindo no ataque por Duca Lopes. Tentando levar. A inversão foi muito para trás ali. O Bolden teve que voltar ali com o goleirão Pedro e o estouro. Cavou ali. Todibô abriu com Nenê. Driblou o primeiro ainda. O Nenê ele bateu. Pé na direita. Saiu completamente torto do chute. Ela foi para fora. Bolden. Inverteu. Bola perigosa. O Daniel Araújo consertou ali. Cura. De primeira chegou no Daniel Araújo. Com espaço. Vai levando. Voltou ali no Lucas Silva. Os dois se entendem no meio campo. Alonso. Bola curta. Gabriel Brun esperto. Bateu a carteira. Contra-ataque do City. Gabriel no fundo. Tentou bater direto. A gente ia ter cruzado, hein? Perdeu uma outra boa oportunidade ali do City. E a gente está no segundo tempo agora. A Madrid está jogando. Bola chegou no Nenê. Que achou o Bolden. Chamou a marcação. Driblou. Ainda o Bolden. Escapou. Rolou no Fábio Luiz. Cruzamento é bom. E o gol. Moisés faz o gol. E o Real Madrid diminui. 2x1. E tem jogo ainda, pessoal. Podem tentar buscar empate, hein? Será que o City vai deixar escapar depois de ter dominado o primeiro tempo? O segundo tempo só dá a Real por enquanto. Lucas Silva. Voltou ali. Armendariz ali com cura de novo. O time do Real vai construindo com calma. Estou de boa. Abriu com o Bolden. Robodini. Tocou o Nenê. Escapou do primeiro. Chamou a marcação. Cruzamento. Moisés. Sozinho. Falhou a defesa. Daniel Oliveira salvando o City. E aí veio de novo o Real Madrid no contra-ataque. Moisés dominou. Cuenca. Ele é perigoso. O matador. Cuenca. Ele não costuma fazer isso que ele fez, hein? Normalmente a bola vai no fundo da rede. E vem o City de novo. Dietkopf. Cruzou. Cortou a defesa. Ganhou o fio. Bateu. E ela pegou na trave e foi pra fora. O jogo segue com a vantagem do City. Finalmente o City começa a se reimpor no jogo. Só que o gol passa agora. Moisés. Pode ser a chance do Ramadinho para buscar empate. Linda bola. Pro do Cuenca. Nossa. Mas acho que está impedido. Marcou o impedimento do Cuenca. Mas normalmente, meu. É uma chance só dessa que ele costuma perder por partida. Ele já está no excesso aí de gols perdidos do Cuenca. O time do City tenta ampliar a vantagem. Felipe Gabriel. Com Gabriel Brum. Errou o passe. Contra-ataque de novo do Real Madrid. Tentando buscar empate. Bola no pé do Daniel Alonso. Tocou no Cuenca. Tem espaço. Ele bateu. Nossa. Não é dia do Cuenca, hein? Algo raro. Quem te viu. Final de jogo. Algo raro aconteceu. O City teve sorte. Para variar mais uma vez, o time do City ficou muita sorte. Domingos com o Enca num dia terrível. Um dia para ele esquecer. E o Real Madrid perdeu de 2x1 quando poderia ter ganhado esse jogo. Principalmente pelo que fez o segundo tempo. É claro que pelo primeiro tempo do City, o City mereceu a vitória ou até mesmo o jogo. Talvez um empate não seria nada anormal. Só que não concretizou. E a ausência do Miguel Marques pode estar atrapalhando um pouco o time aí. Mas o Gabriel Guedes, o Gabriel... O Gabriel saiu contundido também. Eita, o jogo de volta vai ser bem interessante. Será que vai passar a remadeira ou o City? Se nenhum dos dois atacantes jogar. Quem é que vai jogar no ataque? Vamos ver daqui a pouco. Bom pessoal, então vamos lá. Vamos para o jogo, para as partidas de volta. Começando aqui com o Mendes Cunha. Gabriel Sartre Souto, Tão Juluqueno, Rafael Martins, Pedro Oliveira, Samuel Carvalho, David Scherzer, Thales Ryan, Felipe Hill. Agora a gente voltou aí para o jogo. E o Pedro Marques, a equipe do Manchester United. Freitando, André Cavalcanti, Leandrinho, Antônio Aluiz, Martins Ramalho, Kekalisto, Kaique Henrique, Gabela Mantis, Eduardo Muceno, Tony Penedo, Arthur Fernandes e Martínez Alcântara. E a equipe do Liverpool. United contra Liverpool no outro. É, foi o primeiro jogo que terminou 1x1 lá no Anfield. O United tem a vantagem do jogo terminar empatado em 0x0. E para tentar continuar vivo, tentar brigar pelo B. O time do Liverpool vai ter que vencer o jogo. Vai ter que ir para cima, vai ter que fazer gol. Vamos ver o que vai acontecer na partida. Começando a jogar ele na cobrança. André Cavalcanti jogando para escanteio. Cruzamento do Felipe Hill. Cortou a defesa, voltou do Felipe De Bruyne. Driblou, cruzou. Juluqueno, ele fez o gol na partida dida, só que dessa vez André Cavalcanti defendeu. Levanta bem na área, cortou a defesa. Thales Ryan. Vai arrancar. Tenta achar uma opção. Tentou, com o drible cai, que recuperou. No lançamento, Gabriel Sater solto, voltou ali com o Mendy Cunha. Samuel Carvalho. Tentou, com o Gabriel Sater solto. Juluqueno. Abriu com o Rafael Marques. Rafael tocou no Pedro Oliveira. Achou Thales. Thales com o Rafael Marques. Thales no fundo, individualizagem dentro da área. Rolou o Pedro Oliveira e o gol! E o gol do Manchester United. Pedro Oliveira coloca os diabos vermelhos na frente. Só que os Reds vêm tentando buscar a resposta. Ou vai rolar o contra-ataque. Pedro Marques dominou, tirando do primeiro. Escapou do segundo. Pedro na cara do gol. Ele tentou só achar, pai. Jogou bem pra fora até. Perdeu uma boa oportunidade. Segundo tempo, cruzamento. A cabeça da bola tá viva aí, Martínez de novo. Mais um gol no confronto. Martínez Alcântara, tudo igual. E agora com esse placar, temos prorrogação e penalidades. Então, tudo igual até agora, no momento, na soma dos dois jogos. Lá veio o United tentando matar essa partida. Chegou no Thales Ryan. Foi no cruzamento. Nossa, foi uma batida. André Cavalcante foi co-assustado, mas conseguiu defender. Lance perigoso ali no United. Miguel. Eita, é o passe. Contra-ataque do Liverpool. Tony Penedo. Inverteu com o Eduardo e Paul Muceno. Tem a oportunidade. Escapou da marcação. Cruzou o Tony Penedo. Olha, ele começou a jogar e terminou ela ali na finalização. Fez o passe lá atrás. Depois chegou lá na área pra finalizar. E ela foi pra fora. Eita, e aí o passe errado, hein? Nossa, e a entrada pesada do Leandrinho. Acho que já era, viu? Já era pro Leandrinho. Tá expulso. O Leandrinho tá com a menos. Agora a equipe do Liverpool. Martinho Amalho. Tocou no Gabriela Mantis. Cruzamento. O Liverpool mesmo com a menos tenta pressionar. Boa bola pro Gabriel. Driblo. Cruzou. E o gol! De novo ele. Impressionante. Martínez Alcântara. De novo ele vira o jogo. E a equipe. E pode ser o terceiro do Martínez. Mesmo com a menos. Júlio Kendo levou a melhor. Com a menos o time do Liverpool vai classificando. O United tem que fazer dois gols agora. Passa. Miguel Marge. Na cara do gol. Ele descontou. Empatou o jogo. Dois a dois. O jogo fica dramático. Porque ainda deu o Liverpool e acabou. E com um a menos. Uma vitória heróica. Um empate com um sabor de vitória heróica. E o Martínez Alcântara como sempre. É impressionante. É surreal o que tá fazendo esse cara no confronto. O Martínez faz dois gols. Leva o Liverpool. Claro que o time todo tá de parabéns. A gente jogou com jogador a menos. Durante boa parte do jogo. Só 20 minutos do jogo. Com um a menos. Existiu a força dos atuais campeões. E não teremos bicampeonato por United não. Teremos então. Talvez ainda pode ser o Liverpool. Pode ser enfim. Outros times também. Mas não teremos bicampeão. Então o Manchester United está fora da sequência aí. Da Liga dos Campeões da Europa. Vamos ver os outros jogos agora. Para ver os adversários das semifinais. Vamos lá pessoal. Confronto aqui do Real Madrid com o Pedro Stouro. Daniel Laújo Lucas Silva e do Calópez. A equipe do Real Madrid. Enfrentando Daniel Oliveira. Felipe Gabriel. Paulo Carnaval. Gabriel Brunco. Leito Santana. Reinaldo Massola. Breno Lisboa. E Miguel Marques. A equipe do Manchester City. Primeiro jogo. Terminou 2x1 para o City. No Etihad. Vamos ver agora. Se no Santiago Bernabéu as coisas são diferentes. O City vai ter que ficar atento. Porque se jogar como jogou o segundo tempo da partida anterior. Vai perder. Vai tomar coco. Mas jogar igual o primeiro tempo da partida anterior. E concluir as finalizações. Vai levar a melhor. Então vai ser bem interessante ver qual City se apresenta aí nesse jogo. E aí vem o Miguel. Driblou. Levou no fundo. Tem a opção. Desarmar pelo Delete. Felipe Gabriel foi. Breno Lisboa. Rolou para o Cleiton. Gol. E o gol do Manchester City. Logo aos 11 minutos. Cleiton Santana. Com esse gol. Obriga o Real Madrid a ter que virar o jogo. Cruzamento. Pedro Estouro. Defendeu bem. Contra-ataque. Tentou acelerar o jogo. Duca Lopes. Elevando. Aí o Duca. Tentou cruzar. Foi travado. Resposta ali. Não. Não teve resposta. Deneira Araújo. O Real Madrid tenta achar a forma melhor de atacar. Deneira de novo. Achou o Nenê que tocou no Dest. Serginho Dest. Foi no fundo. Travado. Jack Hoff roubou. Rinaldo Massola. Perdeu para o Nenê. E dá-lhe o Real Madrid. Deneira Araújo. Tocou no Lucas Silva. Pusco a tabela. Achou o Nenê que tocou no Serginho Dest. Deneira agora orientou. Cruzou a bola. Saiu. Vivo. Gol. E agora ele não perdoou. Domingos. Cuenca. Empata o jogo. Só que ainda está dando sítio. Mas finalmente o Cuenca fez o gol. E aí viu o cruzamento. E o gol. Opa. Está acontecendo legal. Acho que estava impedido. E aí o Juizão marcou. Que anulou bem. O gol do Miguel Marques. Estava bem impedido. Você não precisa nem tirar dúvida. Porque na hora do lance que eu vi ali. Para mim já estava impedido. Então o jogo segue 1x1 ainda. O Real precisa de um gol só para poder levar o jogo para a prorrogação. Denner. Lucas Silva. E aí o Real construindo o seu jogo. Encurralando o City. Que não tem aquele domínio. Que chegou a ter na época que foi multicampeão. O Nenê na cara do gol. E o gol. E o gol. E o Real Madrid vira o jogo. E agora estamos indo para os pênaltis. 2x1 para o Real Madrid. O City tenta a resposta. Vamos ver. Gabriel Brum. Jogou na área. E o gol. Agora não teve como evitar. Miguel Marques. O primeiro não valeu. O segundo não valeu. Ele faz o gol também de super decisivo. Outro grande craque. Agora o Real tem que fazer dois gols para poder classificar. Porque agora o City tem a vantagem do gol. marcado fora de casa. E se fizer mais um gol. Só vai igualar. E acabou assim o jogo. Final de partido. O City segue vivo. Para tentar recuperar aí. Sua hegemonia. Que está bem mais difícil. Que nos anos anteriores. Passando com muito mais dificuldade. Pelos adversários. O que é natural. Os times vão se reforçando. E o Real Madrid. Mas no Santiago Bernabeu. Em casa o Real Madrid. É eliminado. E o City segue. Firme rumo. A semifinais da Liga dos Campeões. É pessoal. Vocês. Você aí. Estava duvidando do Porto. Achando que. Já estava a Barcelona classificado. Né. Com o empate no Dragão. É. Mas você. Não conta. Esquece que do outro lado. Tem o ataque. Zatã Montreal. E Juliano Fagundes. Essa dupla. É muito perigosa. E tem o William Estevam. Como goleiro. E o Porto. Que é o time copeiro. É aquele time que gosta. De brigar. De jogar. Nas principais competições. Se sente bem. Nesses momentos. De maior. De maior estresse. Né. Do jogo de futebol. Que é. Momentos de partida. Você não pode errar. É o time jacalejado. Experiente. E simplesmente. Marcou. Estoura. Santiago. No. No. Vamos ver aí. Cruzamento. Na área. Para Zatã Montreal. Ele que jogou de ponta. E não foi atacante. No primeiro jogo. É o capítulo. Camisa 10 capitão. Fez 1 a 0. Depois do passe. De novo. Para o Zatã. Ele bateu. E fez mais um. 2 a 0. Do Zatã. Isso no primeiro tempo. Ainda. Passe para o Zatã. De novo. Driblou. Marcação. Foi para dentro. E fez o seu hat trick. Com menos de 40. No primeiro tempo. 3 a 0. O passe tem que fazer 4 gols. Esse jogo. Ia ter que virar essa parada. E aí veio o passe. O gol ali do Zatã. Mais um. Quarto gol dele. 4 a 0. 4 do Zatã. E no final. Vladimir para fechar o placar. E para marcar. Talvez a maior derrota. A maior surpresa. Talvez a maior. Surpresa não. Mas talvez a maior derrota. A derrota mais impactante. Aqui até o momento. Do confronto dos inscritos. Porto. 5. Barcelona a 0. Dentro do campeonato. Porto. Na semifinais. Mais uma vez. Acho que no passado esteve. E o Barcelona não teve. No passado. E sentiu realmente. A falta da experiência. Talvez a falta de jogadores. Escalejados. Acostumados. As situações como essa. E o Barça. Fica de fora. E o Porto vai para a semifinais. Da liga dos campeões. Com um time extremamente copeiro. Estou curioso para ver. Até onde vai esse time do Porto. Será que ganha o título? Vamos ter que esperar para ver. Bom pessoal. Então. Vamos para o jogo de volta aqui também. Temos. Camilo Almeida. Bernardo Macalé. Juninho Lima. Leonardo Giniz. Matiz. Ménage. Amor. Scioli. Matheus Amaro. A equipe da Juventus. Em frente. Pedro Dantes. Matheus Lacerda. Felipe Cunha. João Marcos. Calan Souza. Marrento. Mercenário. Matheus Kondup. Felipe Gabriel Rocha. Artebitkovic. E Gabriel. Silveira no ataque. Igor Gabriel. A equipe do Chelsea. Então. Temos Chelsea contra Juventus. Primeiro jogo. Terminou 1x0 para o Chelsea. Lembra. Golzinho no finalzinho. Vamos ver o que a equipe da Juventus consegue produzir. Já que o primeiro jogo não criou muito. E o domínio foi todo do Chelsea. Vamos ver se por acaso aí. A equipe. A equipe da velha senhora consegue alguma coisa jogando agora no seu estádio. E começa indo para cima ali. Bernardo e Luiz Martins tocando ali com o Merlin. 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 geriatora. Voltou aí com Júnior Lima. Júnior Lima tocou ali para o Radodjivic. steps trilipe. Radodjivic. Rolou no meio. Uma ajeitou. Tinha impressiona. Uma cavol alí. shoptial ali. O Radodjivic. Dojum Kamen. Cruzamento da cabeçada do Xembe Xemipo. Ela foi para fora. Perdeu aí. Quase que. O time das Juventus abriu para cá no começo do jogo. Gente. Pula para o final do primeiro tempo. Gabriel Silvial dentro da área. Pode ter a chance. Ele bateu. Isso. Gol. E o gol agora é o seguinte, a Juventus tem que fazer 3 gols, exatamente, 3 gols porque dá vantagem fora de casa Complicou agora para a velha senhora de novo nas quartas de final Outro forte time do Chelsea, que vai praticamente agora administrando o jogo e garantindo a sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões Bola a volta ali com o goleirão Pedro Dantas, sem pressa nenhuma a equipe do Chelsea constrói o seu jogo Lançamento ali, Igor Gabriel recebeu de volta, até achou se ele bateu, Gribit jogou a bola para escanteio Será cobrado pelo Felipe e Gabriel Rocha, jogou na área, subiu com o Júnior Lima Tem contra-ataca ali, Simon, tentou girar, voltou com o Júnior Lima E aí acabou o lance, a mão a se olha, cruzou na área, a cabeçada do Júnior Lima ainda tentando Pelo menos um empate, jogou para fora e acabou assim Final de jogo, a Juventus é eliminada, o Chelsea leva a melhor e está nas semifinais E para a Juventus, mais um ano aí, sem alcançar o top 4 da Liga dos Campeões Vamos lá então para o próximo jogo E aí E aí E aí E aí E aí